Ao participar de uma roda de samba preparatória do 2º Congresso Nacional dos Policiais Antifascismo, o cantor e compositor Caetano Veloso afirmou que é fundamental que haja um grupo de policiais que se reúnam em torno dessa ideia. A roda de samba arrecadou recursos para a realização do Congresso dos Policiais Antifascismo, que acontece na próxima quinta-feira no Rio. Caetano aproveitou para defender a realização de uma reforma agrária no Brasil e destacou a importância do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. Os brasileiros estão no Brasil. O Brasil fez uma reforma agrária, sem de longe o que seria razoável, equilibrado o Brasil. Então a existência do MST já é um sinal de saúde da sociedade brasileira. E hoje eles produzem arroz integral e coisas orgânicas para a venda e tudo em uma quantidade que nos esperava. Entendeu? Além de ser socialmente um ativista político, uma atitude importante na história do Brasil, eles hoje são um centro de produção de coisas saudáveis. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.